O nosso país enfrenta desde o golpe de 2016 e sobretudo depois de 2019 com o início do atual governo um processo de destruição grave que afeta inúmeras áreas fundamentais da vida brasileira inclusive as nossas relações internacionais. O Brasil virou um páreo no mundo, algo sem precedentes. E no entanto, como diz aquele provérbio, a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Esse provérbio parece que é árabe, nem sei se tem base científica, mas capta bem o que eu percebo na situação atual do Brasil. Sim, a destruição continua, é enorme, mas ao mesmo tempo nota-se que a reação do país já começou e começou forte. Nas manifestações de rua tiveram início no dia 29 de maio último, no declínio do governo federal que sofre ataques cada vez mais severos, a oposição cada vez mais cerrada de várias áreas da sociedade e na volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro político com chances reais de vencer a eleição do ano que vem. Então o Brasil está saindo, está começando a reagir, está começando a sair da noite tenebrosa que nós atravessamos. Isso é importante não só para nós e para a nossa vizinhança imediata, mas também para o resto do mundo. Porque no meu entender, isso pode parecer estranho de dizer, no ponto baixíssimo em que nós estamos, mas no meu entender o Brasil tem um papel mundial, um papel planetário. Eu publiquei hoje, no dia 26 de julho, um artigo que está disponível no meu portal na internet, por exemplo, www.nogueirabatista.com.br, que se chama Brasil, País, Planeta. Eu não vou repetir o que eu escrevi ali, mas a mensagem fundamental que eu queria deixar é a seguinte. O Brasil, quando tiver um projeto nacional de novo, terá um projeto nacional que não será apenas brasileiro e egoísta, mas terá que ter um caráter universal, porque o Brasil está numa posição, entre os grandes países, é o único, no meu entender, que está numa posição de trazer uma palavra nova de união, congraçamento e justiça para o mundo inteiro. Pode parecer extravagante dizer isso, mas o Brasil já começou a ter esse papel, num passado não muito remoto, durante o governo Lula, sobretudo, mas também em menor medida do governo Dilma, quando o Brasil atuou em escala planetária, atuando em todos os quadrantes do mundo, com a palavra sempre justiça, de equilíbrio, de paz. Isso pode voltar a acontecer, pode e deve. É o destino do Brasil, na minha opinião. Eu uso a palavra destino com um pouco de grão de sal, porque na realidade o Brasil pode perfeitamente continuar infiel a esse destino e deixar uma lacuna imensa no planeta, mas não há por que fazê-lo. O Brasil pode retomar esse papel. Vejam como é importante, por exemplo, que o Brasil volte a atuar para a América Latina. Hoje a América Latina está destroçada por conflitos e a ausência do Brasil, enquanto país com papel de união, com uma função aglutinadora, se faz sentir muito. A Argentina, por exemplo, se defronta com a dificuldade de preservar o Mercosul, diante do trabalho corrosivo que o atual governo brasileiro faz ali. Então, a Argentina teria muito a ganhar com a volta do Brasil, um país positivo. Também Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. O México, que está com o governo de centro-esquerda, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus, como dizia-se, tem um papel importante de desempenhar, mas poderá desempenhar esse papel muito melhor na América Central, no Caribe, no resto da América Latina, se puder atuar em conjunto com o Brasil. Então, o Brasil deixa uma lacuna imensa na América Latina. Cuba, por exemplo, para dar mais um exemplo. Cuba não estaria dependendo apenas da ajuda distante da Rússia e da China, mas poderia contar também com o Brasil para enfrentar sua crise humanitária e econômica, decorrente em grande parte do embargo absurdo imposto pelos Estados Unidos há seis décadas. A crise na Venezuela poderia ser amenizada também, se o Brasil tivesse um papel mais positivo. Enfim, o Brasil pode ajudar e muito na sua vizinhança imediata, na América Latina de um modo geral. Mas também no resto do mundo, como nós mostramos, como começamos a mostrar em tempo não muito remoto, como eu dizia. O Brasil, diferentemente de outros países importantes, de grandes dimensões, tem características singulares do espírito do povo, que é um espírito aberto, generoso, aberto ao estrangeiro, aberto ao diálogo, à paz. E é um país que, pela sua formação histórica, aqui vieram se encontrar povos de todos os quadrantes do mundo, já é um país global, digamos assim, na sua própria formação. Então, nós temos, sim, um papel fundamental a desempenhar. E eu espero que o Brasil possa desempenhar esse papel de novo, em um prazo não muito distante. E eu espero que o Brasil possa desempenhar esse papel de novo.